Boa tarde a todos, vamos começar então o início às filmagens dos ensaios das danças para a Páscoa. Como podem ver, muita sinal ainda no Canadá, mas o canal das doze está sempre pronto para servir. O meu nome é Ramal Afote. Bom dia, boa tarde e boa noite. Depende de onde me ouve a escuta. Eu sou professor de autoestima. Consigo vir uma pessoa de baixo acima para ver se a memória é abóbora, avançada oculta. Só em ver a pessoa bem a frente. Consigo vir de repente... É o seu freio? É isto? É isto? Não pode ser. Em vez da sala cheia. Eu vou para uma hora e meia para que eu possa escolher para escolher. Báscoa Prestida Não paga nada, não paga? Não paga, não paga diferente. Erre espestenho? Erre espestenho toda minha e da minha madrinha! E uma agenda da minha vizinha! E vocês querem saber? Pô, Jó, ai Jesus, jó! É, dá-me o Hunting, vocês querem saber? Querem saber? A gente tem que oferecer, ok, a gente tem que oferecer, olha, uma tonelada, uma tonelada de cordas para os bandolins e para os violões, ai, ai, olha, e um quartal de gasolinha com um metal, para certas ocasiões. Ai, tudo cheio dos choris do que é com hoje. Vai, pois que é, olha, olha, e o float bar copies, ai, o float barces, o float barces, é que vai para cá Yes, vai para cá. Esta dia este dia vai ser você teria no Alto pelo Mar. O Britney Chuc. Foi uma bondade me ouviu caro e até fiquei muito 이건. Era, era, era escudo-escudo-est영, é minha vela, era, era a drinca, no bisthh... Não, não. E o Rigopo? O Rigopo já vai pagar-se. Ele é que vai dar, ele é que vai dar as comidas e as bebidas lá na Ilha de Ceira. Ai vocês, olha, vai ser lapas, trocas e a bela alcatra que eu vim de cheio. Tudo, comidas naturais. Vai ser, vai ser tudo à grandeza. Até tu dizeste que não queres mais. Ai, que Deus. Olha, vai! Vamos lá começar. Vamos! Quem é que vai esse o começo a levantar? Olha lá, olha lá. Da esquerda para a direita, de trás pra a frente... Será que alguém aceita em querer ajudar a gente? Ah, que é ela? U! E quero nessa dança sair, nem que seja para casacos aguentos. De satisfação, estávamos a enganar o homem para se ver se ele era naião, mas tu é que és o paneleiro. Ora, se queres saber, eu vou a mais mil e o meu. Ah, aquilo eu não posso crer, tu é que fazes fazer o papel do meu avô. O senhor não quer ir fazer papel do meu avô? Já sei, nunca vi. E se o homem se pesar, assim que cai para lá? Ah, mas se o que é isso possível, tem tu e se gostar, está para ir cá lá. Ah, aquilo, tu... Ah, tu não grites assim. Ah, tu não grites assim. E eu não me calmo, não. Este homem prefere que ir por cima de mim, do que quem desceu, pelo menos a saber-te qual desceu, não sou porque tu és um bruto. Ou prefere-te que o homem ganhe desceu e só pate o charuto. Que era o homem feito ouço, não desta maneira, partiu-te ao ouço, só faz a dinadação, sério. Então é melhor naquele mal aí. Vamos ajudar. Pó, sou uma gaja bem ansiada. E também sei na dança que é que ele estava a falar, até dá uma cena que nunca mais me vou esquecer, é que eu ia de barbatanas a nadar. Não, não, isto para mim é um prazer e a todos e quero agradecer. As senhoras e senhores, isto é tudo de graça, por conta minha e por conta da minha madrinha, e dos nossos petos na doze, ora, vamos lá brindar a dança. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eita, vocês se param para aí, ô mano, para a dança. O que é de parar? Para a dança, mano, porque as coisas estão muito mal. Tu tens de te abançar. Quase nessa tua falta de confiança. Mas é que ele me traz-lou dentro da pista, gelou! Ei, grita-me, mas a gente o vem. Já me pedou-se. Para, para! Sempre nos caminhando, nunca mais. Mal com a paz, quantos dias cada mais. Assim que comece, já estou quase no fim. Já vou te pensar. Viremos voltar no meu reino, que eu te mostrei pensar. Os filhos de comunidade, Viremos voltar no meu reino, que eu te mostrei pensar. Viremos voltar no meu reino, que eu te mostrei pensar. Mas não saio no mar, nem estará em seu país. Mas continue a dar valor. O que é que está em casa em mim? Viremos voltar no meu reino, que eu te mostrei pensar. Viremos voltar no seu reino, que eu te mostrei pensar. Todo o imigrante assim que nasceu Viu ao mundo e logo aprendeu A dar a fama e a carinho e a bênção Fica tão bonitos, somente os vizem Aqueles que um dia gostarão de ser Que só, que sempre o melhor e o melhor Uma manhã, uma flor, carinha de nosso lar Um baile, um professor, vencido, não vivo a respeitar Nós somos capazes, o mundo está no fim Mas nós precisamos, os céus, o mundo está no fim Há horas que precisas, o mundo está no fim Há horas que precisas, o mundo está no fim E mais sensores, nós, o mundo está no fim E a crescer, a luz, o mundo está no fim Há horas que precisas, o mundo está no fim Mas a sua luta é, eu vou descer Antes de mais, muito obrigado por receber a gente aqui no ICAI, da minha parte e do Canal das Doze. Eu vou começar por pedir ao Sr. Rogério para dizer de onde é que é a dança. Quem é que é o ensaiador? Quem é que escreveu o assunto? E para nos falar um bocadinho deste grupo, que eu sei que já é um grupo com alguns anos aqui no Carnaval no Canadá, propriamente em Toronto. Olá, boa tarde. Gostava de agradecer primeiro o Canal das Doze pelo trabalho que estão a fazer. Novamente agora aqui no Canadá, com um prazer, também já temos uma parte do Canal das Doze no Canadá. Esse bailinho foi começado o ano passado, os rapazes de Mississauga. E quem teve essa vontade foi o meu filho e com a ajuda do Rui Garcia, foi o que escreveu o assunto o ano passado. E com os nossos amigos e muita malta que têm sido comigo através do Carnaval já há muitos anos e têm visto o Nicolas XC no Carnaval. Exatamente. E verem a vontade do Ken e dos amigos. E é um prazer para mim. Nicolas, tu escolheste o nome aqui para o grupo? Sim. Foi? Ok. De onde é que escreveu esse nome? Esse nome é a gente lá, temos os rapazes das doze, os rapazes são Bartomeu, os rapazes são Bartomeu. Isso foi uma ideia trada de lá? Sim. O meu grupo favorito do Cidade é os rapazes das doze doze, e é onde eu recebi a minha inspiração. Então, é onde o rapazes do clube português de Mississauga, é onde eu recebi isso. Ok, só eu disse que o principal grupo deles, o pessoal que ele gosta mais de ver lá, ele gosta das danças todas, mas eventualmente, o que ele se identifica mais é que ele tenta seguir os rapazes das doze, como muitas outras pessoas, e o nome rapazes do clube Mississauga vem derivado disso, de ser os... Principalmente, aqui no Canadá, qual é a maior dificuldade que vocês têm de formar uma dança e de construir uma dança? Posso falar? Sim. A gente no Canadá, a gente ouve muita gente a reclamar de toques. A gente, graças a Deus, não sei qual é a razão, não temos este problema. Graças a Deus, que é difícil. Já temos um grupo formado há vinte e seis anos, torna-se mais fácil para a gente, que é o mesmo grupo, das mesmas pessoas. Temos rapazes que tocam nesse bailinho, que começarem comigo com quatorze anos de idade. E hoje são homens com vinte e quatro anos de idade. Só isso ajuda muito. Eu acho que o mais difícil do Canadá, que a gente temos a passar agora, não é os ensaios, não é a dança, é ter salões abertos para a gente dançar. Eu acho que está-se a tornar o mais difícil. Fazer danças, essas vinte e o tempo vão todas. E se tiver alguém que tu acha que põe a mão e ajuda, eles estão lá para fazer o seu trabalho. Que é o que o Sr. Rogério faz, todos os anos. E muitos estão a fazer e a gente vê a juventude muito envolvida no nosso caraval, como tu tens feito, também com o caraval, trabalham todos jovens, sabes bem o que é. Se eles tiverem apoio, não se fazem. Sim, sim. E se eles chegarem no salão e tiverem apoio do povo, em vez de falarem mal, falem bem, mais danças vamos ter. Só a gente, o que está mais difícil é o nosso pessoal que está a ficar já de uma certa idade. Já custa mais ir para o salão. E a gente, quando faz uma dança, a gente quer dançar. A gente tem salões para dançar. Exatamente. E o que está a tornar mais difícil. Ainda temos, mas a gente vê as coisas. É como a gente, quase como a gente diz, o investimento já está feito. Só se tivesse mais salões, mais... Alguma coisa que eu gostava de comentar, e por acaso o Sr. Rogério teve o telefone que disse, somos a única lugar que faz danças... A Pásco ainda hoje, a Teixeira chegou a fazer, a América também chegou a fazer, hoje em dia é o Canadá que faz. O Canadá foi ser muito forte para a Páscoa, chegámos a ter muita dança da Teixeira, danças da América, e não sei qual é a razão, mas é que conseguimos sempre aguentar essa tradição de danças Páscoais aqui. Até são... Infelizmente não temos, não houve dança despiada por causa de pessoal, que a vida é assim, a vida nem todos os anos dá para fazer, mas temos, a gente tem tido danças despiada, e com qualidade, e com qualidade, muita qualidade na nossa comunidade, e esse ano temos só 5 bailinhos, mas pronto, a gente faz, ainda a gente tem feito... Tem até mais, mas sim que... Temos um bailinho que vai vir de Montreal, 6 anos, rapaz, que é muito fechado amanhã. Que era para vir da Califórnia, mas coisas pessoais outra vez não puderem vir, mas sabem que as nossas portas estão sempre abertas para eles, e a gente enquanto puder aguentar, a tradição da Páscoa, a gente vai aguentar. Exatamente. Mas a gente tem que ter danças, para o pessoal também... Uma coisa que eu quero explicar a toda a gente, porque já estou envolvido nisto há alguns anos, é, aqui no Canadá, normalmente os salões são mais fortes na altura da Páscoa, porque tem muita gente daqui imigrante que vai à terceira ver o Carnaval. Então, a gente, normalmente para a Páscoa, e eu tenho feito danças estes anos todos, a gente não fez este ano por causa de vários projetos que estão aí a aparecer, mas a gente, normalmente a Páscoa é sempre mais... Os salões estão mais cheios, está tudo mais cheio. Agora para o Nicolas, vamos aqui... Nicolas, qual foi a tua dança preferida que saísse durante os anos todos? Qual foi a tua, like, a best dance for you? Last year was pretty good, but this year, what we have going on, I think this year is going to be good. I think this one, so far, this one is my favorite one. Isso é que é o espírito do Carnaval. A resposta que eu esperava dele era essa. Este ano era para ser a melhor dança, que é, quem faz, a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Às vezes não corre bem, às vezes corre mal, mas o espírito está lá da mesma maneira. E vi hoje no... Por acaso foi na tua página, Tu, pequenino, ao lado do teu pai, o que é que tu estávamos a fazer? O que é que tu fizeste ali? Diz-lá. Não, diz-lá. Faz aqui, faz aqui para a gente... Eres a venda no YouTube, hein? Não, não vai ser, não vai ser. O que é que tu fizeste? Estavas, tu eras assim, pequenino, assim, chegavas aos joelhos do teu pai. O que é que tu fizeste? Oclava-se a ver... Ele estava lá por trás, pequenino, a fazer já mal. Tu vejo o teu pai como o teu ídolo nas danças? Sim, se não fosse para ele, meu avô, minhas duas irmãs, eu não estaria interessado nessa tradição, mas eu nasci com isso, vendo que meu pai puxou danças, minhas duas irmãs, vendo que eu nunca vi meu pai, mas em vídeos, em vídeos de YouTube. Ok, uma coisa muito importante que a gente vai dizer aqui, qual é o nome do teu avô? Para a terceira, para toda a gente a terceira saber. José Velhinho. Ok. Eslagem. Sim, senhor. E as tuas irmãs, qual é o papel que elas fazem na dança também? Tens mais dois irmãs? Para o Carnaval, eles puxam a nossa dança para o baileiro de clube português de Mississauga. Ok. E para a páscoa, são dançarinas. E dançarinas na dança. Na dança. Na dança. Agora, o que eu vou pedir a vocês, é... eu quero uma mensagem, principalmente do Sr. Rogério, para a Teixeira, e... eu sei que ele é um homem de ideias, eu tenho várias ideias, já por várias vezes ele disse que ele tem que assumir o papel de... porque ele é das pessoas neste momento com mais anos de Carnaval. Eu... já há várias vezes, e agora publicamente vou voltar a dizer, este momento devia ser, devia-se formar uma associação, devia-se formar qualquer coisa para organizar as nossas danças aqui. A gente já faz isso, mas sem ter ninguém à cabeça. Acho que ele era a perfeita pessoa para liderar isso. E eu vou pedir uma mensagem do Sr. Rogério para a Teixeira aqui do Canadá. Para a Teixeira, um abraço para a família, para os amigos, para cada gente toda lá. A gente vive com a Teixeira no coração. Não é só tempo de danças, é no tempo de sopa espirituante, é no tempo de touradas. Tudo o que fazem na Ilha Teixeira, a gente faz o melhor aqui para acompanhar estas tradições todo o ano. Seja lá o que for, a gente faz o nosso melhor para acompanhar e a gente temos a Teixeira no coração. a gente nunca deixa atrás. E pronto, essa exceção que estás a falar não tem problema em ter, mas sozinho não, porque eu sei que está muita gente aqui para me ajudar. E a gente tem um grande pessoal metido em danças aqui há muito ano e eu acho que a gente conseguiu fazer cá. Eu também acho que sim. Nicolas, senda a mensagem para a Teixeira, manda uma mensagem para a Teixeira lá para o nosso... E um convite que eu te faço aqui dos Teixeirenses, quando é que a gente vai com os rapazes nos ensaiga para a Teixeira. Oh, é... First of all, eu gostaria de beijinhos e abraços para toda a minha família, meus amigos, o que é que é. Feliz de Páscoa, você sabe. Agora, paz, Mestre de Saga, agora a Teixeira, é going to be hard, mas um ano vai fazer isso acontecer. Eu não posso dizer quando, mas um ano vai fazer isso acontecer. eu não vou fazer isso. Ónimo. E fazes um convite aos dois Davids da Dança das Doze para sair aqui um ano para o Páscoa de Mensiçaga. O Clube Português de Mensiçaga, as portas, está sempre bem para vocês. Whatever they want. Vocês andaram comigo os dois na escola, se não sabes, somos do mesmo tempo de escola. Sem ofender, mais ninguém. Não, não. A gente adora as danças de todos os lados. Mas é uma dança que fica-me no coração dele, eu gosto muito. Sim, eu sou... Ok, só da minha parte, muito obrigado. Muito obrigado. Principalmente por continuarem a tradução. Eu, este ano, como já disse, a gente este ano na vaga, que eu vi que tinha gente suficiente, tinha salões suficientes, eu vou estar noutras áreas, mas eu estou sempre aqui para apoiar e eu gostaria que eu vou tudo bem a vocês. Obrigado. Eu gostaria que seja a melhor dança, seja este ano. Ok? Obrigado a todos. Obrigado. 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 Eu sou da terceira, é claro que eu gosto de lapas. Eu sou da terceira, claro que eu gosto de arroz branco e alcatra. é claro que eu gosto de arroz branco, mas o meu animal de estimação é um burro. Eu sou da terceira e é o que o povo deseja, eu gosto muito de cragas lápis e um cozinho de cerveja. eu sou da terceira e é claro que eu gosto de teus. Eu sou da terceira e é o que o povo deseja, eu gosto muito de cragas lápis e bom cozinho de cerveja. meu pai é a terceira, claro que eu gosto de teus. Oi, isso é de São Miguel, com os muitos amigos da terceira, que é a tida uma grande brincadeira. Viva o carnaval! Viva o carnaval!